Vai tocar, vai tocar, a trombeta vai tocar Jesus Cristo voltará, preparado eu quero estar Vai ficar, vai ficar, muita gente vai ficar Lamentando sem achar, consolação Socorro, socorro, alguém me ajude Calma senhora, calma, o que foi que aconteceu? O meu filho, o meu filho desapareceu Vem enquanto a porta ainda aberta está Vem Jesus Cristo estará te chamar Vem enquanto é tempo Vem, vem sem demora Jesus Cristo pode voltar agora Vem meu amigo, vem agora Preparai, 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 ó povo meu Finge ai que o dia vem, assim diz o Senhor Os jornais, os jornais, os jornais vão divulgar O grande acontecimento que muito perto está Vem, vem enquanto a porta ainda detestar Vem, vem Jesus Cristo estará te chamar Vem, vem enquanto é tempo Vem, vem sem demora Jesus Cristo pode voltar agora Vem, vem meu amigo, vem agora A trompeta vai tocar Vem, vem enquanto a porta ainda não tem Vem, vem enquanto a porta ainda não tem Vem, vem enquanto a porta ainda não tem Vem, vem confeita Vem, vem enquanto a porta ainda não tem Vem, vem enquanto a porta ainda não tem Vem para Jesus Vem que Ele quer te salvar Deste mundo de horror E do inferno também Não deixes para amanhã Vem agora Vem, 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 oh pecado Vem, 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 oh pecado Vem, 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 vem para Jesus Vem, 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 oh pecado Vem, 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 vem Vem, vem para Jesus Entrega teus caminhos ao Senhor E Ele tudo fará Só Jesus tem vida eterna Vem amigo, vem depressa Vem agora Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Vem, vem, vem ó pecador Vem, vem, vem ó pecador Vem, vem, vem para Jesus Vem, vem, vem ó pecador Vem, vem, vem Vem, vem ó pecador Vem, vem, vem Vem para Jesus Vem, vem, vem ó pecador Vem, vem, vem ó pecador Vem, vem, vem Vem para Jesus Vem, vem, vem ó pecador Vem, vem, vem Vem, vem ó pecador Mas recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo Receba poder, receba poder O poder de Jesus Faz o morto levantar Desafia a morte Faz cadeia abalar Faz demônio entrar em corpo Para aprender a respeitar O crente com poder Faz o inferno abalar Receba poder, receba poder Deixa Deus te encher Receba poder, receba poder Deixa Deus te encher Receba poder, receba poder Receba poder, deixa Deus te encher Receba poder, receba poder Deixa Deus te encher Eliseu recebeu o poder Que seu vaso transbordou E até depois de morto O milagre não parou Na sua sepultor Na sua sepultor Na sua sepultura Pedro, receba poder, receba poder Pedro quando era vazio A Jesus ele negou Com sua fiada espada Pedro feriu e cortou Mas depois de pentecostes Mas depois de pentecostes Quando Jesus lhe encheu Até a sombra de Pedro Tinha o poder de Deus Receba poder, receba poder Receba poder, deixa Deus te encher Paulo quando era vazio Perseguia os cristãos Encontrando com Jesus Houve uma transformação Jesus mudou sua vida Batizou e lhe encheu Até do lenço de Paulo Teve demônio que correu Receba poder, receba poder Deixa Deus te encher 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 Deixa Deus te encher O crente que é hora é melhor que o extintor Entrou na fornalha mas o fogo não queimou O crente que é hora é melhor que o extintor Entrou na fornalha mas o fogo não queimou Ora irmão, ora irmão, o segredo tá na oração Ora irmão, ora irmão, o segredo tá na oração O crente que é hora é mais forte que o leão Com a queixada do jumento botou mil homens no chão O crente que é hora é mais forte que o leão Com a queixada do jumento botou mil homens no chão Oh irmão, oh irmão, o segredo tá na oração Oh irmão, oh irmão, o segredo tá na oração O crente quer hora ver o monto e fumegar Seu rosto reto andasse que ninguém aguenta olhar Oh irmão, oh irmão, o segredo tá na oração Oh irmão, oh irmão, o segredo tá na oração O crente quer hora, vê o pão multiplicar E se falta o pão, do seu Deus manda manar O crente quer hora, vê o pão multiplicar E se falta o pão, do seu Deus manda manar Ora, irmão, ora, irmão O segredo tá na oração Ora, irmão, ora, irmão O segredo tá na oração O crente quer hora, não tem medo, meu irmão Não tem nenhum gigante que ele não bote no chão O crente quer hora, não tem medo, meu irmão Não tem nenhum gigante que ele não bote no chão Ora, irmão, ora, irmão O segredo tá na oração Ora, irmão, ora, irmão O segredo tá na oração O crente quer hora ver milagre acontecer Passar e o checa com carne e vê-lhe socorrer O crente quer hora ver milagre acontecer Passar e o checa com carne e vê-lhe socorrer Ora, irmão, ora, irmão O segredo tá na oração Ora, irmão, ora, irmão O segredo tá na oração O crente que é ora vê machado flutuar E além de tudo anda por cima do mar Oh irmão, oh irmão, o segredo tá na oração Oh irmão, oh irmão, o segredo tá na oração O crente que é ora tem um raiojo de Deus Ele revela os panos dos inimigos seus O crente que é ora tem um raiojo de Deus Ele revela os panos dos inimigos seus Ora, irmão, ora, irmão, o segredo tá na oração Ora, irmão, ora, irmão, o segredo tá na oração O crente quer ora e ora sem cessar, ele é uma tocha na mão de Jeová O crente quer ora e ora sem cessar, ele é uma tocha na mão de Jeová Ora, irmão, ora, irmão, o segredo tá na oração Ora, irmão, ora, irmão, o segredo tá na oração Se você não ora, comece a orar e receba agora o poder de Jeová Se você não ora, comece a orar e receba agora o poder de Jeová Ora, irmão, ora, irmão, o segredo tá na oração Música Meu filho não tem mais Não tem mais que eu estou aqui para te ajudar Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Quem veio buscar uma bênção, crendo vai levar Santo é o nosso Deus, é eterno e respeitável, é Jeová Grande e poderoso, justo, santo e eterno, forte e verdadeiro, único e supremo, eterno, glorioso, amado e tremendo É o nosso Deus que vai te abençoar Música Meu filho não tem mais Não tem mais, pois eu sou Deus grande e vou te ajudar Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Além de mim não há outro Eu sou Jeová Santo é o nosso Deus, é eterno e respeitável, é Jeová Grande e poderoso, justo, santo e eterno, forte e verdadeiro, único e supremo, eterno, glorioso, amado e tremendo É o nosso Deus que vai te abençoar A CIDADE NO BRASIL Irmão, eu noto em teu rosto um semblante de sofrer As lutas têm sido grandes, a tristeza enfade o teu ser Caminhando só de joelho, tu fica aí só a dizer Jesus, eu sou teu servo, vem me socorrer Chora mais um pouco que a vitória Deus te dará Plama mais um pouco que a tua bênção vai chegar A noite escura está passando e o dia vai raiar E no amanhecer, vitória Deus te dará Saiba que Deus prova o crente, mas não deixe ele caminhar só Envia logo um anjo que fica ao seu redor Quando o crente não suporta e as lutas querem lhe tragar Deus levanta-se do trono só para te abençoar Chora mais um pouco que a tua bênção vai chegar A noite escura está passando e o dia vai raiar E no amanhecer, vitória Deus te dará E no amanhecer, vitória Deus te dará E no amanhecer, vitória Deus te dará Foi Deus quem criou os relâmpagos Foi Deus quem criou os trovões Foi Deus quem criou os lindos pássaros Foi Deus quem criou a nós também Tudo isso é obra de Deus Tudo isso é obra de Deus E não há outro Deus igual ao meu Tudo isso foi Deus quem criou Tudo isso é obra de Deus E não há outro Deus igual ao meu Foi Deus quem criou os terremotos Foi Deus quem criou os vendaval 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 Foi Deus quem criou a natureza Foi Deus quem criou o imenso Foi Deus quem criou os vendaval Tudo isso foi Deus quem criou Tudo isso foi Deus quem criou Tudo isso é obra de Deus E não há outro Deus igual ao meu Tudo isso foi Deus quem criou Tudo isso é obra de Deus E não há outro Deus igual ao meu E não há outro Deus igual ao meu Passa por aqui Jesus Passa por aqui Jesus Passa por aqui e oferece um milagre de novo Passa por aqui Jesus Passa por aqui Jesus Passa por aqui e oferece um milagre de novo Jesus passando na cidade de Jericó O cego clamava Jesus de mim tenha dó Jesus parou e ao cego ele curou O povo viu e a Deus glorificou Mas o cego só viu depois que Jesus passou Passa por aqui Jesus Passa por aqui Jesus Passa por aqui e oferece um milagre de novo Passa por aqui Jesus Passa por aqui Jesus Passa por aqui e oferece um milagre de novo Se a mulher padecia enferma irmãos O fluxo de sangue era sua aflição Mas Jesus passando o momento ela aproveitou Na orla da veste do mestre a mulher tocou Ela ficou curada quando ali Jesus passou Passa por aqui Jesus Passa por aqui Jesus Passa por aqui Jesus Passa por aqui e oferece um milagre de novo Passa por aqui Jesus Passa por aqui Jesus Passa por aqui e oferece um milagre de novo Lá na província dos gadarenos irmãos Havia um homem que ninguém podia acalmar Era processo perturbado por legião Mas Jesus chegando o homem ele acalmou Legião foi para os porcos e o homem liberto ficou Passa por aqui Jesus Passa por aqui Jesus Passa por aqui e oferece um milagre de novo Passa por aqui Jesus Passa por aqui Jesus Passa por aqui Jesus Passa por aqui e oferece um milagre de novo Hoje ele passa e vai passar com poder Milagres e curas para quem quer receber Um são e glória, a terra que vai tremer Se tem demônio, procure logo correr Pois onde ele passa, não tem lugar pra você Passa por aqui, Jesus Passa por aqui, Jesus Passa por aqui e ofere o milagre de novo Passa por aqui, Jesus Passa por aqui, Jesus Passa por aqui e ofere o milagre de novo Enquanto o mundo desfalece pela expectação das coisas que sobrevirão A igreja abraça a palavra de Deus com esperança viva e eficaz Sabendo que não há Deus como o nosso Deus Que livra, que opera, que cura Aleluia! Provaste-se Abraão e ele foi fiel Da boca dos leões, livrastes Daniel Confundiste as línguas na torre de Babel E respondeste Elias com fogo lá dos céus Reuva-se Abraão! Reuva-se Abraão! Tu és nossa Paz! Reuva-se Abraão! Tu és nossa Paz! Ascensão destes a força A Jó, a paciência, o filho destes a Ana, Deus de vitórias imensas, o teu poder é grande e o domínio te pertence, Jeová. Xalô, Jeová, Xalô, tu és nossa paz, Jeová, Xalô, tu és nossa paz. Livrastes, Israel, das mãos de faraó, apenas com dois anjos, vitória destes a Ló. É frio em vestir jornais, mostrando o teu poder, e teus servos na fornalha, não deixastes perecer. Jeová, Xalô, tu és nossa paz. Jeová, Xalô, tu és nossa paz. Jeová, Xalô, tu és nossa paz. Seu fachador... Eu creio sim Eu creio no livro de Gênesis No Êxodo, eu creio também Eu creio no Apocalipse Nas revelações que o livro tem Eu creio na Bíblia Sagrada Na vida passada Sepultada também Eu creio nas palavras da Bíblia Que ao céu nos convida E vida nos traz Creia, creia comigo Leia, creia também A Bíblia, ela diz para o mundo Que Jesus vem Creia, creia comigo Leia, creia também A Bíblia, ela diz para o mundo Que Jesus vem Que Jesus vem Que Jesus vem Que Jesus vem Eu creio sim Eu creio que muitos não vão crer E chorando Aqui ficarão Procurando Os entes queridos Mas Não encontrarão Os jornais Os jornais vão divulgar Para o mundo inteiro O que aconteceu De repente De repente Em toda a terra O povo salvo O povo salvo desaparecer O povo salvo desaparecer E a Bíblia também A Bíblia, ela diz para o mundo Que Jesus vem É Jesus vem Jesus vem Jesus vem Jesus vem Jesus vem Quero saber como Jesus nasceu A Bíblia diz Quero saber como Jesus viveu A Bíblia diz Quero saber como Jesus morreu A Bíblia diz Quero saber como ressuscitou A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz Que Jesus vem A Bíblia diz Que perto está A Bíblia diz Que Ele está aqui Para nos alegrar A Bíblia diz Que Jesus vem A Bíblia diz Que perto está A Bíblia diz Que Ele está aqui Para nos alegrar Agora eu sei Como Jesus nasceu Porque na Bíblia eu li Eu li Agora eu sei Como Jesus viveu Porque na Bíblia eu li Eu li Agora eu sei Como Jesus morreu Porque na Bíblia eu li Eu li Agora eu sei Agora eu sei Como Jesus viveu Porque na Bíblia eu li Eu li A Bíblia diz Que Jesus tem A Bíblia diz Que perto está A Bíblia diz Que Ele está aqui Para nos alegrar A Bíblia diz Que Jesus vem A Bíblia diz Que perto está A Bíblia diz Que Ele está aqui Para nos alegrar Para nos alegrar Para nos alegrar Para nos alegrar Há um grande renovo Acontecendo É promessa do Mestre Para todo o que crer O derramamento do Espírito O tempo é chegado Receba agora em mãos Poder Eu quero ver Mundo falar surdo ouve Trente chorar e outro sorrir Com o poder de Jesus Eu quero ver Eu quero ver Espírito ao contrário Espírito ao contrário de Deus Hoje tem que sair Espírito ao contrário de Deus Esse poder Hoje vai cair Espírito ao contrário de Deus Eu quero ver Espírito ao contrário de Deus Eu quero ver Quero ver Paralitos Paralitos Hoje anda Alma chorando Se entregar Ao bondoso Salvador É a glória de Deus É a glória de Jeová 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 Esse poder aqui é a glória de Jeová Demônio sai da frente que a igreja vai passar É a glória de Jeová É a glória de Jeová Demônio sai da frente que a igreja vai passar É a glória de Jeová É a glória de Jeová É todo crente cheio de poder neste lugar É a glória de Jeová É a glória de Jeová É todo crente cheio de poder neste lugar É a glória de Jeová É a glória de Jeová É uma língua estranha e o povo a falar É a glória de Jeová É a glória de Jeová É uma língua estranha e o povo a falar É a glória de Jeová É a glória de Jeová Receba por agora e poder deste lugar É a glória de Jeová 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 Abraça meu irmão e deixe o vaso transportar É a glória de Jeová É a glória de Jeová Abraça meu irmão e deixe o vaso transportar Vai, 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 vai ao circo de oração Vai, 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 vai ao circo de oração Vai, 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 vai ao circo de oração Lá Jesus te espere, a benção é certa meu irmão Se você está cansado, já pensando em parar Com um fardo tão pesado, triste a desanimar Levanta a tua cabeça, vai ao ciclo de oração Lá Jesus te espere, a benção é certa meu irmão Vai, 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 vai ao ciclo de oração Vai, 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 vai ao ciclo de oração Vai, 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 vai ao ciclo de oração Lá Jesus te espere, a benção é certa meu irmão Se te falta fé na vida e forças pra caminhar Se as lutas são tão grandes que estás a enfrentar Vai ao ciclo de oração, que Deus vai te falar Receba os seus conselhos e força pra caminhar Vai, 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 vai ao ciclo de oração Vai, 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 vai ao ciclo de oração Vai, 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 vai ao ciclo de oração Lá Jesus te espere, a benção é certa meu irmão Lá o comércio fica crente, as enfermidades saem Problemas são resolvidos, os milagres são demais O fraco recebe força, o vazio se enche mão Mas só leva estas bênçãos no ciclo de oração Vai, 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 vai ao ciclo de oração Vai, 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 vai ao ciclo de oração Vai, 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 vai ao ciclo de oração Lá Jesus te espere, a benção é certa meu irmão A candeia sem azeite, a tendência é apagar Mas no ciclo de oração, Jeová vai operar Ele faz um vaso novo, ele enche de poder O vazio lá se enche pra todo mundo ver Vai, 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 vai ao ciclo de oração Vai, 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 vai ao ciclo de oração Vai, 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 vai ao ciclo de oração Lá Jesus te espere, a benção é certa meu irmão Lá Jesus te espere, a benção é certa meu irmão Vindê 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 Vind É obra santa, desta casa do Senhor A cruzada triste é a resposta, é anunciar O santo evangelho, que Jesus mandou proclamar Como soldados bravos, vamos sempre avançar Dez temidos dizendo ao mundo, que Jesus Cristo vai voltar Cristo é a resposta, para este mundo vir Cristo é a resposta, a esperança do Brasil Cristo é a resposta, e hoje vai operar Cristo é a resposta, e salvação só Ele tem pra dar Pouco poder e glória, vai cair neste lugar Quando Jesus Cristo, conosco falar Alegra minha alma, que alegra na presença de Deus Exalta soberanamente, Jesus que por nós morreu Cristo é a resposta, para este mundo vir Cristo é a resposta, a esperança do Brasil Cristo é a resposta, e hoje vai operar Cristo é a resposta, e salvação só Ele tem pra dar Cristo é a resposta, e salvação só Ele tem para o nosso死ado só Ele tem pra dar Jesus que por nós não morreu Que Jesus Cristo vai voltar Cristo é a resposta Para este mundo rio Cristo é a resposta A esperança do Brasil Cristo é a resposta E hoje vai operar Cristo é a resposta E a salvação só ele tem pra dar O poder vai cair neste lugar O poder vai cair neste lugar O poder vai cair neste lugar Quando Jesus Cristo conosco falar Quando Jesus Cristo conosco falar O poder vai cair neste lugar O poder vai cair neste lugar O poder vai cair neste lugar O poder vai cair neste lugar